O velório do tenente Itamar, da Polícia Militar do Piauí, foi realizado no povoado Buriti Cortado, a 45 quilômetros da cidade de Timor, no Maranhão, onde fica localizado o sítio de sua família. A nossa equipe foi até ao local e registrou a comoção de parentes e amigos. O tenente Itamar Oliveira de Carvalho tinha 45 anos e por mais de 20 anos serviu à Polícia Militar do Piauí. Seu Francisco, amigo de infância do tenente Itamar, conta como ele era querido na região. Nós todos aqui, eu acho que se você está vendo essa multidão aqui, se você procurar um que não seja amigo dele, eu acho que não tem. Por prova, um inimigo seu não vai lá no seu velório. Eu acho que ele, para nós aqui, ele vai deixar muita saudade. Ele vai deixar... eu não tenho nem palavra para completar. E ele também era uma pessoa que gostava de ajudar também aqui? Gostava, ele ajudava, ajudava, assim, se você tivesse com necessidade, você precisasse dele. Ele não tinha bem próprio, ele não... era uma pessoa que dizia assim, na hora, você chegasse Itamar, rapaz, aqui nós não chamávamos ele do tenente, chamávamos Itamar. Itamar, rapaz, isso aqui é assim, ele resolviu ali de repente, ali, não com agressão, ele nunca foi agressor. Eu fui criado junto com ele aqui, bem de menino aqui, bem de criança, que esse rapaz aqui, nós todos fomos criados aqui, junto com ele. E ele todo o tempo morou na cidade, mas todo o tempo ele gostou do interior. Ele trabalhava lá, estudava, mas ele vinha, toda a folga dele estava aqui no interior junto com a gente. Era boagem, era farinhada, era tudo que tinha aqui, ele topava. O futebol aqui da região, o futebol, ele ajudava aqui, o menino aqui dava bola, dava equipe, ele ajudava o possível. E lembra que ainda na tarde de sábado, horas antes de ser brutalmente assassinado, ele estava vestido de vaqueiro em seu cavalo, andando pela localidade. Esse cavalo aqui é um da... Apaixonado. Ele zelava ele como se zela uma pessoa. Nem todas as pessoas é zelada igual esse cavalo, quando era do Itamar. Não sei hoje, hoje em diante. Então tá aqui, olha só, esse animal aqui, o cavalo que era do tenente Itamar, já que também o primeiro tenente Itamar da Polícia Militar do Piauí, também já foi um homem da cavalaria da Polícia do Estado do Piauí. O corpo do tenente foi sepultado no cemitério particular da família, que fica dentro da propriedade. Onde foi marcado por muita comoção. O corpo do tenente foi sepultado no cemitério particular da família, que fica dentro da família, que fica dentro da família, que fica dentro da família. Onde foi? 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 Obrigado.